Olá pessoas, eu sou Anderson Gaveta, produtor audiovisual, e eu tenho certeza que quando você ouve os termos USB 2.0, USB 3.0, Thunderbolt, você talvez saiba o que é tudo isso, mas de repente se eu perguntar pra muitos aqui, ah, eu acho que eu sei, é pra passar arquivo, é pra ligar o monitor, é pra tudo isso. Quando você compra uma placa mãe, quando você compra um notebook, você olha lá os conectores que tem, ah, esse daqui tem USB 3.2, tem Thunderbolt, tem leitor de cartão SD, será que eu preciso disso? Será que eu não preciso disso? Quais conexões que eu preciso? Tudo vai depender do trabalho que você executa. Uma pessoa que nunca mexe com filmagem de câmera, nem nada do tipo, provavelmente não vai precisar tanto de um leitor de cartão SD. Mas se você é um fotógrafo, que nem um amigo meu, que tava fotografando agora Rock in Rio, 5 bandas por dia, cada banda que ele fotografava enchia um cartão de 16, de 32 gigas. Talvez na hora que ele descarregasse aqueles 5, 6, 7 cartões SD, ele precisasse não só de uma entradinha, mas de uma entrada de alta velocidade. Isso pra não dizer outras necessidades, não só passar arquivo de HD externo. De repente você tem um notebook que quer ligar em outros dois monitores 4K com frame rate altíssimo. Nossa, mas gaveta, então deve ter uma conexão que salva tudo. Depende da sua necessidade, depende do que você vai trabalhar. Vou começar pelo mais simples, USB. Acho que é a entrada de computador mais popularizada do mundo, especialmente USB 2.0. É aquela padrãozinha que praticamente todo computador tem. A velocidade de transmissão de dados dela são de 480 megas por segundo. Aí vale a pena falar que assim, isso daí é a velocidade máxima hipotética. A gente sabe que não chega a isso tudo. É, é o sonho da hora. Não chega a isso. Nenhuma das velocidades que eu vou falar aqui nesse programa provavelmente chegam nesses máximos. Porque provavelmente depende de várias outras coisas do sistema, de como tá configurado, o destino, enfim, mil coisas. Mas eu vou nas velocidades máximas hipotéticas pra gente ter uma ordem de grandeza. Entre esses protocolos, esses meios de transmissão de dados. Aliás, USB vale um parênteses aqui. Porque ele pode causar confusão. Uma coisa é o protocolo, ou seja, qual o método utilizado pra você transferir arquivos. Pode ser USB, pode ser Thunderbolt. E você tem o nome do adaptador, né? Que é o encaixe físico. Que também é USB o nome, no caso. Você tem USB A, USB B e USB C. USB A é essa entrada que a gente tá muito familiarizado aí dos computadores. USB C é aquela entrada fininha que agora a gente tá vendo em muitos celulares. Então é o mesmo nome pra duas coisas diferentes. O nome desses dois encaixes que você conhece são USB. Mas, por exemplo, o Thunderbolt, que é uma transmissão de dados bem mais rápida, ela usa um pluguezinho USB C. É, é, é... Calma, parece complexo. Vamos começar pelo básico. USB 2.0. Ele transmite dados a, no máximo, 480 MB por segundo. Aí foram saindo atualizações. Tô vendo aqui. USB 3.0 passa dados a 5 GB por segundo. 3.1 a 10 GB por segundo. 3.2 até 20 GB por segundo. Como é que eu vou ver a diferença entre eles? Visualmente você não vê. A única coisa que eu posso dizer é que quando é uma entrada USB 3, 3.0, 3.1, 3.2, é aquela entrada azul. Isso é o que ficou padronizado. Agora, pra você saber se é o 3.1 ou 3.2, provavelmente com a informação do fabricante. Ou então você vai passar um arquivo e você vai ver o tempo que vai levar. Pra grande parte do uso diário, essa conexão já serve, né? Vou passar arquivos aqui. Um USB 3.2 já passa arquivos de uma forma bem rápida, né? Tô com um HD externo, tô ligando algumas outras coisas aqui pra passar informações de um lado pro outro. Ah, dá pra ligar um monitor externo usando um cabo USB? Depende do USB e depende da resolução que você vai enviar essa imagem. Quanto maior a imagem, né? 720p, 1080, 4K e mais frames por segundo tem, são 60 quadros por segundo. Só aquele Hertz que a gente vê, né? É mais informação que você tá passando e aí o cabo não dá vazão. E aí você tem um cabo de transmissão de dados que é meio que exclusivo pra vídeo, né? Que é o cabo HDMI, primeiro HDMI 1.0 ele passava no máximo imagem Full HD 60 quadros por segundo. Depois que, sei lá, HDMI 1.3 começou a suportar taxas de quadros mais altas, você passava com frame rate mais alto, imagens maiores. Tem um monitor 4K, mas se o seu cabo não passa toda essa informação, ele vai exibir uma imagem com a resolução pior. E aí lançar o cabo HDMI 2.0, 2.1, cabo 2.1 aguenta resolução 8K, 60 quadros por segundo, 4K, 124 por segundo, é bastante coisa. Mas vamos supor que você precisa de mais. Vamos supor que você tá com esse notebook aqui, né? Esse lindo ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition. E eu quero ligar dois monitores externos, eu gosto de monitor. Eu quero ligar dois monitores, os dois tem resolução 4K, 60 quadros por segundo. Não vou nem botar 124 por segundo, 60 quadros por segundo. Dá pra ligar pelo HDMI? Um só não, mano. Uma entrada HDMI, você só vai ligar um monitor, se tivesse duas saídas HDMI aqui. Mas pra isso você tem um outro protocolo de transmissão de dados maravilhoso chamado Thunderbolt. Que diferente do USB 3.2, que é o mais avançado por enquanto, que passa até 20 gigas por segundo, o Thunderbolt 3 passa 40 gigas por segundo. O dobro do USB 3.2, que é o USB mais avançado no momento. Tô falando isso porque esse notebook aqui, por exemplo, tem uma entrada Thunderbolt. E ela é um USB-Czinho, pequenininho. A partir daqui você consegue, você bota um adaptador, ou seja o que for, você consegue daqui jogar ainda duas imagens, 4K, 64 por segundo, coisa linda. Ou então outra coisa, por exemplo, eu tô com esse notebook aqui, tem um processador Intel i7, que é cavalíssimo, é o termo que eles usam lá na Intel, cavalíssimo. É um Intel Core i7-12700H, 12ª geração. Eu faço edição com isso aqui. Mas aí vamos supor que eu preciso rodar uma aplicação 3D de alta performance. Eu tenho como colocar uma placa de vídeo externa. E placa de vídeo, você sabe, pega uma série RTX, RNVD, sei lá. A gente sabe que a transmissão de dados de placa de vídeo é muito alta. Não dá pra você ligar uma placa de vídeo no USB, mas dá pra ligar no Thunderbolt. Então o Thunderbolt, ele aguenta tanta transmissão de dados, que dá pra você ligar uma placa de vídeo externa por essa entrada. E eu tô falando isso porque cada item desse, você tem que levar em consideração na hora que você tá montando um sistema, que você tá comprando um notebook. Eu preciso de um notebook que é muito potente, mas que seja muito compacto. Muito compacto. Que nem esse daqui. Ele é fininho, ó. Vou até tirar ele aqui da posição. Ele parece um caderninho leve. Então a placa de vídeo dele é uma placa integrada da Intel e com processador cavalíssimo. Então pra grande parte dos trabalhos, ele dá conta. Mas se você precisa de um laptop pra jogar games pesados, então você ou provavelmente vai ter que comprar um laptop já com uma placa NVIDIA ou alguma coisa assim nele. Ou então você bota uma placa de vídeo externa. Por exemplo, nesse caso aqui. Eu tava precisando viajar e eu não podia ficar levando um laptop muito pesado, muito gigantesco. Eu tinha que tá numa mochila bem pequenininha, bem leve. Queria que a bateria durasse bastante tempo, sabe? Que eu ia ficar só digitando roteiros. Mas quando eu chegar assim em casa, eu posso parar, botar ele na mesa e ligar uma placa de vídeo externa. Então eu tenho o melhor dos dois mundos com isso aqui, entendeu? Entende como nesse caso uma entrada Thunderbolt é essencial pra mim? Então a entrada Thunderbolt acaba servindo pra isso. Pra você que tem essa necessidade de transferir taxas altíssimas de dados. Seja de arquivos, né? Você tem HD externo com conexão Thunderbolt. Pra você passar na velocidade da luz e aí você tá trabalhando com, sei lá, projetos de gigas e gigas. 100 gigas por projeto. E cada um você tem que passar arquivo de um lado pro outro. Talvez o Thunderbolt seja melhor. Mas entende que eu tô falando sobre a sua necessidade. Porque provavelmente a entrada Thunderbolt, como ela é proprietária da Intel, ela não é livre como a USB. Tanto fabricante tem que pagar royalties pra Intel. Provavelmente a colocação de uma entrada Thunderbolt vai aumentar o valor do seu produto. Seja um notebook ou uma placa-mãe. Ou uma placa externa só pra uma entrada Thunderbolt. E aí você vai buscar um sistema mais caro pra uma entrada que de repente você não precisa. Que o USB 3.2 já é bem rápido. Duda é noção de perspectiva. No início do programa eu falei sobre leitor de cartão SD, né? Se você tem uma câmera digital que grava em cartãozinho SD, uma câmera de segurança, qualquer coisa desse tipo. Grava de vez em quando, passa de vez em quando. Se você botar um leitor ali, até se você fizer, sei lá, um... Ah, eu faço vídeo no YouTube, mas eu faço aqui no meu quarto, alguma coisa assim. Grava um arquivo ou outro de vez em quando, vai passando ali. Um leitor padrão vai te servir. Agora você é um fotógrafo, um cinegrafista. Você lota chips e você tem... Tá num evento, o pessoal tá cobrindo o show. E aí você tem que subir logo porque o pessoal da emissora, ou sei lá, do veículo de publicação, precisa daqueles arquivos todos. E você tem que, sei lá, subir nove cartões de memória rápido depois pra continuar fotografando. E você tem que esvaziar os cartões e o show já tá rolando, talvez um leitor de cartão SD padrão não seja ideal pra você. Valeria a pena você pegar, por exemplo, um Asus ProArt StudioBook 16 OLED. Que ele tem um leitor de cartão SD Express 7.0, que é muito mais rápido pro leitor padrão. E aí você vê, é por isso que um StudioBook, né, da linha ProArt, é um notebook voltado pro pessoal de produção audiovisual. E eu tô falando isso aqui não só pra falar da linha da Asus, mas acho que pra todos os contadores em geral, notebooks em geral, normalmente um sistema, ele é montado pra atender uma demanda específica que você tenha. Seja você um fotógrafo, trabalha só com arquivos de Excel, depende do que você precisa. Só trabalho com arquivo de texto super leve, nunca vou precisar passar arquivo de um lado pro outro pra nada. Um USB 2.0 no seu sistema já serviria. Eu recomendo você pegar, pelo menos, um sistema com USB 3.0. 3.1, 3.2, melhor ainda. Melhor ainda você pegar um sistema com aquela entradinha USB-C. Quero passar arquivos do meu celular pro computador. Já tem aquele cabo ali, um já conversa com o outro, melhor. Ó, pra você ter essa ideia, se você for no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai pra página da linha dos novos notebooks OLED da Asus. E aí você vai ver que cada linha obedece algum tipo de demanda que você precise. Notebook menor, entrada Thunderbolt, leitor de cartão, notebook ProArt, tem um dial, né, pra você editar vídeo, é maravilhoso. E aí sabendo do que você precisa pro seu trabalho ou pra sua diversão, você pode escolher o seu sistema certo a partir de agora. Só não vai ser uma escolha mais certa do que o like que você escolheu dar nesse vídeo. Você vai dar um like assim, porque você vai dizer pra gente que você gostou desse conteúdo, a gente vai produzir mais disso aqui. Aí você vai ficar empolgado, vai se inscrever no canal da Asus Brasil pra ter mais atualizações, dicas maravilhosas. E todo mundo fica feliz. Aliás, eu recomendo mesmo você se inscrever, porque ainda vão ter mais dicas aqui nessa série, tá? E qualquer outra informação que você precise, na descrição desse vídeo aqui. Beijo. 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 Tchau. Beijo. Beijo. Beijo.